Rapaziada, deixa um like Se inscreve no canal Esse micro-momento ajuda a gente assim Muito, pô Por favor, dá aquela moral Uma segunda música do Kingdom, né? Vamos ouvir o álbum Pô, mano Pelo que eu estou vendo os comentários No meu canal do YouTube Sobre o Kingdom Rapaziada, tá mó triste Que eles mudaram de conceito Mas esse fone serviu pra quê? Ele... Ah, cara Ele só tava gravando ali Usando o fone Não serviu pra nada mesmo, não Mas é normal Ó, 90% dos vídeos Que a gente vê aqui 99% O áudio não é o áudio Que a gente tá vendo ali, não, pô Isso é a... Isso é o... O normal é esse, tá? É mais que 99% É extrema minoria Coisas ao vivo, mano Pera, essa é o Upside mesmo? Não lembro Deixa eu olhar aqui É, pô A title é Flip The Coin Não, não é não, não é não, pô A title é Flip The Coin Sei que vocês tenham me dizendo agora Que tem duas titles O rapper do Kim do é muito bom, mano I'll be ok Conceito do Kindle era muito foda e único Faz falta, dito isso não reclamarei Porque tô sendo hiprocrita, nunca parei pra escutar Ou acompanhar a Lore Esse álbum me agradou muito mais do que tudo que já escutei Ah, mano, é muito complicado Tipo, tem gente reclamando Deles terem feito esse anúncio Todo de mudar de conceito Porque eles podiam simplesmente só mudar Não concordo, faz sentido Muitos grupos mudam mesmo, é isso aí Tá certo, mas não faz sentido Porque o Kindle era um grupo diferente mesmo Ele era um grupo que, porra Que fazia cada comeback, porra Numa vibe meio histórica Então, tipo assim, se mudasse do nada Seria, geraria um borburinho Também Porra, muita gente, voltando a questionar A Ryan June pela discussão Sobre ele fazer um comeback Sobre eles fazerem, o conceito deles Estarem atrapalhando Ele E aí sem querer Defender muito minha opinião Que eu trouxe, né, mas já defendendo Pessoal citando até o Onus Citaram o seu Onus na roda Boren, falando Ah, o Onus Conseguiu uma win com esse conceito Pô, rapaziada Mas é muito complicado Comparar o Onus com o Kingdon Porque, tipo assim O Onus tá bem O Kingdon não É, o ponto 1 é esse já Tá ligado? Eu não vou nem Escalar a conversa pra, tipo assim Ah, não estar bem Estar bem não quer dizer Só a posição do Do Seventeen Do BTS Do Stray Kids Tá ligado? É... Pô... Caralho A gente volta a repetir, mano É um feedback Em um programa Sobre pessoas que estão Fudidas Tá ligado? O Peak Time Era um programa De pessoas que estavam Na merda Eles tomaram feedback É claro que você vai discutir Sobre o que tá dando merda Num programa Sobre pessoas que estão Dando merda Tá ligado? É isso É isso, mano E... E eu acho que o que mais Tem mesmo A gente fala Nossa, era muito foda Muito... E não ouvia Mas tem muita gente Que é do fandom reclamando Então... Sei lá Mas eu acho que no geral Todo mundo gostou Da mudança de conceito O pessoal só tá revisitando Essa discussão Eu também seria hipócrita Eu achava muito legal Dito isso Não escutava o grupo Não escutava o grupo Desculpa Não escutava Então não vou ficar chorando aqui Pra caralho Mas é triste, tá? É triste todo mundo Não poder fazer Seus projetos Darem certo E é isso É duro É duro Todo mundo não ter O reconhecimento que merece É duro, mano Mas... É normal Essa tentativa Eu acho que acima de tudo, mano O Kingdom É um grupo de sete álbuns Ou oito, né? Ou com esse são oito Ou nove Essa é a conta Esse é o oitavo Ou o nono É... E, mano, a empresa tá tentando Tipo, a empresa não desbandou os caras E todos os trabalhos foram feitos de forma bem interessante Com polêmica Sem polêmica Tipo, tal O cenário é otimista Sempre foi Tá ligado? Mas... Se tu discute todo dia Se a sua carreira Tá correta ou não Todo dia tu sai do trabalho Perguntando Caralho, não devia largar tudo? Então eu posso falar por vocês Mas vocês entenderam, né? Caralho A gente não vai entender O motivo de uma empresa Tá discutindo Se não tá seguindo o caminho certo Do grupo ou não Pô Pelo amor de Deus Ainda mais estando fudido, né? Se até os mais hypados Devem discutir isso Imagina estando fudido É foda a empresa não ter largado a mão dos caras Várias empresas já teriam desistido Eu também penso isso, mano Eles investem muito, pô Investem muito As vendas deles pioraram nesse debut Seis, sete Sete, trinta e um mil Realize, dezenove mil É É, eu não sei Tipo assim De primeiro eu não acho ruim Mas porra A empresa AST largou O weekly por menos, né? Largou por muito menos O weekly teve uma perda de vinte mil cópias Sendo que tava lá em cima Eu não sei os números Se eu falar aqui eu vou falar errado E aí os caras largaram Ou aumentou pouca coisa E os caras largaram Mas dezenove mil Não é pouca coisa também não Tá, rapaziada? Não é muita coisa também Pra um grupo aí de anos Pior que o weekly não teve uma perda Aumentou trinta mil Mas não foi sincero Assim, os trinta Brindeira, né? O caso do Lick é muito doido Eu sinto que o rapper cresceu muito, velho Com o conceito novo Se há uma música aqui, eu a gente se te faria tranquilo, né? Muito foda Boa música Então, cara Eu gosto desse comeback Que foi citado o Anans Porra Eu Eu sinto que Está melhor Mas aí é muito meu gosto pessoal Meu gosto pessoal Não reflete a realidade Não sei se de fato está melhor Mas eu sinto que foi melhor pro grupo Essa mudança Se você chegou aqui até o final Você já deve ter reparado Que isso não é um canal comum do YouTube Isso é um canal de cortes Então a gente faz as nossas lives na Twitch E edita o mais rápido possível Pra mandar pra cá Então fica ligado no canal Porque a gente está sempre mandando conteúdo pra cá Se esforçando pra não perder o assunto E conseguir mandar o mais rápido possível pra cá Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia A gente está sempre correndo pra conseguir mandar as coisas a tempo pra cá Fica ligado